Vamos embora, hein? Vamos embora porque eu quero o Gabriel Jesus Tots, Tots, Tots. Sem Gabriel Jesus de início, mas já com o seu like e também a sua inscrição no canal e o seu comentário. Aquele comentário da hora que você sempre deixa aí, só solta o comentário aí, mano. Vamos embora, hein? Quem não assistiu o último draft, assiste que eu expliquei o motivo aí do modo carreira não estar acontecendo. Expliquei lá, dá uma olhadinha lá que você vai entender o que rolou, né? Mas basicamente eu tô viajando, então é isso, cara. Quando eu voltar pra minha casa eu vou conseguir gravar esse conteúdo que vocês tanto pedem. E olha só, tem esse Benzema aqui, mas não vou botar ele no time não, porque o Benzema Tots, Tots, na verdade, sempre aparece. Então deixa esse Benzema de fora e o outro blocador, se aparecer, a gente pega. E eu só quero um jogador, Gabriel Jesus Tots. Ele vai virar o meu novo Ginolá, mano. Vocês vão ver só. Cara, eu vou caçar esse homem. O Ginolá não tem jeito, né? Ele nunca veio e não vai vir. Mas o Gabriel Jesus Tots vai vir. Uh, olha esse chave aqui que eu não tinha testado ainda. Olha que cartinha sensacional do chave. Passe 97, condução 95. É o homem. Temos já dois icons interessantes, tá? Nenhum Tots ainda. E De Bruyne aqui da hora também, hein? Que cartinha boa. Tudo 90 ali, ó. Tudo não, né? Finalização, passe e condução. Tô exagerando também. Mais um icon, Doninho. Nunca te pedi nada, hein? Mais um iconzinho. Uh, homem. Reesquece. 95, Bernardo Silva. Pior que quando eu tirei ele no último draft aí, eu acabei perdendo. Mas enfim, temos chave, Bernardo Silva e De Bruyne. Meio campo promete. Rapaz, a zaga promete também. Calma. Van Dijk, Gavardiol e Upamecano. Vou pegar o Gavardi ou Upamecano. Esse Van Dijk eu não vou pegar. Porque na esperança eu tive o melhor dele, que é o Tots. Cara, Gavardiol ou Upamecano. Vamos de Gavardiol, vai. Mais um zagueiro. O negócio tá bom. Eu gosto quando fica assim. Tem Éder Militão e vai ser ele. Tá, tudo bem que tem o Tots dele, mas esse aqui também é brabo. Lateral direito poderia vir, cara. Cara, hum, aquele Taveniera, hein? É bom de bola. Vamos ver, então a gente vai de Hakimi. E vamos fechar na esquerda com quem? O homem. Theo Hernandes. Favoritos. Ele é o da casa. Eu falo assim, é o cara da casa, tá? Ele é. Ele é simplesmente Theo Hernandes e Tots. E no gol a gente tem o Nanna Lafonte, Chesney e o nosso amigo Bonon. Vou pegar o Lafonte hoje. Vem pra cá, Lafontinha. Confiamos no seu trabalho. A gente tem um time titular excelente. Mas eu quero uns atacantes mais rápidos. Olha a classificação, 92. Que doideira, velho. Que doideira. Ih, rapaz. E continua aqui com um goleiro bom. Vou pegar o Muniz Lier. Se aparecesse um lateral direito melhor que o Hakimi, seria bem-vindo. Vai ser difícil, tá? Zagueirão Konaté. Vamos, Donier. Libera aí o cara, mano. Libera o cara diferenciado. Peguei o Munier agora. Mas, ó, eu queria o Gabriel Jesus Tots. Só quero. Eu já joguei contra ele, tá? Ou o Sanches Tots. O Sanches Tots tem 95, assim como o Bernardo Silva. São os melhores Tots do momento aqui no draft. Eu queria muito testar ele. E ia cair como uma luva no nosso ataque. Olha lá. A gente com dois atacantes pesados. Um Sanches ali Tots e um Gabriel Jesus. Ia ser maravilhoso. E olha só. Donier continuando na surpresa. Tem o Pires. Inclusive joga de meio campo, ponta. O homem é interessante. Tem o Sócrates, né? Tem uma história com o Sócrates já. Mas vou pegar o Pires. E agora temos Gullitão e Cruyff. Que isso. Donier tá liberando. Tá liberando legal aí os Icons. Essa é verdade. Olha quanto Icons a gente já tem, hein? Eu acho que quem vai pegar a vaga... Quem vai perder a vaga vai ser o De Bruyne, hein? Porque, mano, o Gullitão é mais forte fisicamente. A gente precisa também de um meio campo ali mais forte pra isso. Ó, temos um atacante aqui, Smolarek. Não é de todo mal. Cara, mas precisa de um atacante rápido, velho. Melhor que Smolarek. Mais de 91 de ritmo. Mano, vamos terminar com ataque pesado. Quer ver? O time tá bom. O time tá excelente. Mas vai terminar com esses atacantes pesados, ó. Não, não, não. Donier, Donier. Donier. Um cara rápido. Mas um cara rápido bom. Cara, não é possível, mano. E não vem Gabriel Jesus Tots. Ah, não, velho. Ah, não, cara. Mano, não é possível, velho. O ataque tá fraco. Não, 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 não. O ataque ficou fraco. O ataque ficou fraco. Cara, que doideira, velho. Eu acho que vou até fazer isso aqui, ó. Eu vou tirar o Milik aqui mesmo. E vou usar o Gullit lá na frente, cara. Ou até fazer isso. Se bem que tem esse... Cantona que é brabo, né? Vou usar ele de atacante e deixar o Gullitão aqui, ó. Organizando o jogo. Deixa eu ver se o De Bruyne faz meio campo ofensivo. Faz. Então a gente troca. Troca tudo. Então fica assim, ó. Tá? Fica assim o De Bruyne organizando mais na frente. A gente traz o Gullitão pra cá. O time ficou bom. Mas eu acho que o ataque ali precisava de alguém mais rápido. Precisava de alguém um pouquinho mais rápido ali. E vamos ver se vai dar sorte. Porque eu vejo que tem uma classificação ficou alta. Tuchel é o nosso treinador. E eu tô muito curioso pra jogar com o Xavi. Esse Xavi Titan aí, não joguei com ele ainda. Achei mó da hora ele, né? Fiquei feliz de ter tirado ele. E vamos ter oportunidade de jogar com ele agora. Então ele vai ser o destaque desse draft aqui. Vamos ver o nosso adversário. Nossa. Interessante. Interessante um deles. Bora lá, hein? Xavezinho. Esse draft é pra você. Testar ele, mano. Vamos lá. Ué. Pera aí, mano. Pera aí. Eu me deixei no time. E olha o meu time que tá titular. O Mili que era reserva, pô. Entendi, não. Cara, que banho maluco. Mas vamos assim mesmo. Que detalhe. Tominei a bola correndo. É a pior coisa. Você viu, né? O jogador perde o controle dela. Pô, bola. Cantona. Bota na frente. Ele é poderoso. Ele é forte. Imponente. Cantona. Cantona. Cara. Doni e aí bugou o nosso time. Que eu tinha feito as trocas e aparentemente, sei lá, voltou o time antes das trocas, né? Que o Cantona tava jogando de meio que eu não consigo, mas a gente sai na frente. Mesmo assim. Boa bola. E o Mili que era reserva aí, ó. Cruzando a bola. Ai, ai, ai. Boa jogada. Nossa senhora. Bora pra cima. Bora pra cima. Aqui, ó. Vai ter o Raquinha aqui. Boa. O time tá bem. O time tá bem postado no campo. Boa, o Raquinha. Escapou bem. Tá com espaço. Faz o gol. Isso. Mano, o Mili que era pra ser reserva tá mitando. Tá fazendo o gol. O time tá bem encaixadinho, mano. E o Gullitão tá na reserva. Falei mal do ataque. Tá que tá rendendo. Cantona. Escapa. Ganha na força. Quase que ele consegue levar. E o Debrilho tá jogando mais o meio do campo central. Mais defensivo, mas tá bem. Ai, ai, ai. Não deixa o Becker não escapar, não. Escapou e tocou bem. Boa. Voltou pra ele. Ai, duas vezes. Boa, meu goleiro. Duas vezes voltou pra ele e o goleiro pegou. Aqui é o Becker. Cuidado pra fazer o penaltizinho aqui, mano. Duas na marcação foi bem, Gavardiol. O famoso show, Caio Ribeiro. Ai, mano. Tocou mal pra caramba. Olha o presente que eu dei. Meu pai é mal. Boa bola, mano. O Hakimi tá se apresentando bem demais. Tá jogando muito. Escapou a bola. Escapou a bola. Comando é perigoso. Olha a velocidade do Comando. Tocou bem. Vamos tomar. Bolaço. Messinho, Messinho. Dois a um. Não podia dar essa brecha pra ele. Dois a um no placar. Vai, vai, vai. Vai embora, vai embora. Harry Kane dominou. Dominou mal, né, Harry Kane? Nossa, tocou errado. Deu certo, mano. Tô uma raiva disso, mano. Esse cara erra o lance. Mesmo assim, a bola vai onde ele queria. Ou dá certo. Olha isso. Olha isso. A bola sobrou pra ele. Tá, maluco. Tira ele daí. Tira ele daí. Era lá na frente. Cantona. Boa, deu certo. Cantona. 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 Ai, foi bem o goleiro. Mergulho bonito. Ai, Harry Kane. Saiu com bola e tudo, pô. Falar que o Harry Kane tá jogando pior que o Millic. Fazer o seguinte, hein. Cantona vai entrar. Harry Kane vai sair. Por incrível que pareça. Vou botar o gulitão. E aí, era aquele esquema que eu fazia no início, né. Mas sei lá porque o jogo bugou e não funcionou as minhas mudanças. Eu tenho o Pires aqui também pra usar ele em algum momento. Boa nas costas. Passou. Boa. Olha o Xavi. Boa. Passa aqui, pô. Tocou. Ai. Xavi. Escapou bem. Ah, não. Xavi. Boa. Peraí. Ai, caramba. Um entregando a bola pra o outro. Impressionante. Olha o Xavi. Xavi é bravo. Boa bola. Boa jogada. Tirou. Vai brigar ali. Ficou com ele a bola. Hum. Esse comando tá jogando bem. Tá dando uma canseira no Raquini também defensivamente. Nossa. Boa. Chave. Boa bola aqui. Olha o Theo. Olha o Xavi. Nossa Senhora. Passou perto. Opa. Pegou errado. Devolveu no Mili que tá jogando bem. Bateu firme. Onde ele foi bem, hein? O jogo tá ficando perigoso, hein? Tem que tomar cuidado. Tocou errado. Foi jogado. Cruzou. Ai. De Bruyne. Ué. Impedido a onde? Nossa, De Bruyne tá impedido nessa? Rapaz do céu. O comando passou, tocou. Tá ficando perigoso. Tô falando pra vocês, mano. A gente chega lá, não consegue aproveitar. Ele tá chegando perigosamente. Boa jogada. Linda jogada. Linda, né? Não perde. Merecia pela jogada, velho. Caramba. Recuperando. Passa aqui. Cruzamento. Vai. Caramba, mano. Olha como ele passa. Se toma, né? Que bizarro de bom. Boa. Aqui me consigo imperar agora. Bolão, hein? De Bruyne. Não é a Bruna do Loss. Vai, vai embora. Pegou. Ai. Olha o chute. Ai, que mentira, velho. Olha o Xavi. Que jogada do Xavi. Que bolão. Voltou no debuí. E catou de novo. Tem um golitão aqui, hein? Golitão é bravo. Olha a magra até agora. Não tem nada a decidir. Iapa, vai dar contra-ataque pra ele. Vai dar contra-ataque pro homem. Ô, louco. Ai, me lembro que ele fez isso. Vambora, 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 vambora. Cruzamento. Não, 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 não. Ai, tomamos. Nossa, o gol que ele fez ainda. Inacreditável. Depois de tanta chance. Nossa, mano. Ele vai lá e faz no finalzinho. É pra doer demais. Ele chutou com aquele jeito todo diferente, mano. Nossa Senhora. Que raiva que dá. É, amigos. Aquele joguinho safado, né? A gente teve, empilhou a chance. O goleiro que ele pegou muito. A gente toma um gol no final. O empate vai enrolar a prorrogação disso aqui. Se a gente não tomar mais um gol agora ainda. Boa jogada. Ai, mentira, velho. Que mentira, que mentira, que mentira. Na moral. Ó, o chave. Ah, não, não. Esquece, 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 esquece. Na moral, esquece, mano. O que foi isso, velho? Que parada mentirosa. Ó, botei o Pirê e tirei o De Bruyne, hein? Cara, mano. O que foi isso, hein? Foi jogado. A gente vai chegando. Cantona, aí a gente faz. Vai entender. Por que essa bola não entrou antes? Por que essa bola não entrou antes, Doniê? Bernardo Silva. Errou. Faz o gol. Faz o gol. 4x2. Mano, rapidinho a gente faz dois gols na prorrogação. Ele correndo muito. Nossa, toque horroroso agora. Boa, chave. Bernardo Silva escapa. Toca no Pirês. Tentou por baixo. Mandeu. Ó, o chave escapou. Boa bola. Boa. Até o Hernandes tinha que deixar o dele, mano. Que jogo do Bernardo Silva e do chave. Os dois são absurdos. Essas cartinhas deles, né? Os dois pensantes do nosso time, mano. Ó lá, ó. Bernardo Silva se manda. Bernardo Silva. Ó o Bernardo Silva, ó. Ó o Bernardo Silva, ó. Pra fechar com o chave de ouro. 6x2. Uma amassada colossal na prorrogação, mano. Que isso. E aí, acabou o fim do jogo. Poderia ter vencido no tempo normal. Poderia, né? Aquela bola foi mentirosa no final lá do jogo. Deveria ter entrado, foi na trave. Enfim, deu tudo certo. E, mano, chave e Bernardo Silva pensando junto ali. Deu muito bom, né? Duas cartinhas apelonas. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até mais.